Você quer ser um milionário? O que falta para você ser um milionário? Seja no âmbito que for, na sua carreira pessoal, na sua carreira profissional, o que está faltando para eu ajudar você a ativar gatilhos mentais para que você possa perseverar e ser muito prospectante do sucesso que tem dentro de você? Eu tenho certeza que com o meu curso Performance Milionária, que tem várias aulas fantásticas sobre finanças, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, eu tenho certeza que o conteúdo que você vai absorver dentro do meu curso vai ser um conteúdo que vai fazer você atingir uma performance milionária fantástica. Vai ser algo que você nunca viu e eu dou a total garantia para você. Você comprou o meu curso, não gostou, pede o reembolso dentro dos sete dias que é a garantia que eu te dou de satisfação. Comprou, não gostou, pede o reembolso. Nossa equipe vai reembolsar você dentro dos sete dias porque a satisfação que eu preciso é que você leve a Performance Milionária para você e seja uma pessoa satisfeita e de muito sucesso. Então clique aqui em algum lugar da tela, na plataforma que você está vendo e já seja o meu aluno, se inscreva aí no meu curso da Performance Milionária onde eu abri a minha mente milionária de conhecimento para vocês e coloque logo isso em prática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho